Pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o caso escabroso que é este processo do Alexandre de Moraes contra os oito empresários. Sim, de novo, saíram mais informações ainda mais absurdas sobre esse processo que totalmente foge a todos os padrões de qualquer coisa civilizada do indevido processo legal. Vamos entender qual é esse problema. Essas notícias foram sugeridas por Anderson Silva, Tainan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, a gente tem feito o nosso programa Giro pela Política no Rumble. Todos os dias lá no Rumble o vídeo sai lá por volta das 11 horas da manhã e eu coloco o link para ele nesse vídeo aqui da 1 hora da tarde no canal Ancapsu. Hoje a gente está falando lá sobre a fala do Bonner que o Lula estava usando como propaganda e aí deu ruim isso, teve problema. Vamos falar sobre a surpresa do pessoal do PT quando percebeu que o Lula falar que o STF minocentou não resolve as acusações de corrupção contra ele. Oh, meu Deus, quem imaginaria isso, não é mesmo? Então, vamos falar sobre tudo isso e mais um monte de coisa lá. O link está na descrição desse vídeo, está no primeiro comentário também fixado desse vídeo. Está tendo uma audiência muito boa lá, que bom que vocês estão indo ver. Então, não deixem de assistir o de hoje também, né? Mas vamos ao caso aqui. A gente já vem falando há alguns dias sobre esse caso. É um caso extremamente atípico, um caso extremamente preocupante. Não é fora da curva para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já vem agredindo o devido processo legal, agredindo o ordenamento jurídico brasileiro há algum tempo, sob a desculpa, segundo ele, que existe uma grande associação criminosa, antidemocrática e coisa e tal, que até aqui ele não conseguiu achar nenhuma pista dela, não conseguiu apresentar nada de evidência real e coisa e tal. E, no entanto, ele continua buscando essa suposta organização criminosa que visa tentar a democracia. Na verdade, o problema que ele está vendo é que são as pessoas criticando a ação dele no STF. As pessoas criticando a ação do STF de forma geral, principalmente depois da soltura do Molusco. As pessoas estão criticando. Não é que o pessoal queira o fim da democracia, nada disso. As pessoas estão criticando o que essas pessoas fizeram. E isso é uma coisa plenamente razoável. Só que o Alexandre de Moraes encara isso como um ataque pessoal e sai correndo atrás de coisas que estão perseguindo um fantasma e, nessa história, agredindo o próprio bom direito. A visão dele é que esse suposto ataque daria direito a ele de sair fora do devido processo legal. Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque esse é o discurso de todo ditador. Você sabe, nenhum ditador fala assim Ah, não, vamos decretar uma ditadura aqui no meu país e pronto. Não é assim que funciona. O ditador fala Olha só, tem uma ameaça enorme à nossa paz, à nossa segurança. Então, de forma excepcional, eu vou precisar agir além das leis. Eu vou precisar ignorar algumas leis para poder garantir a segurança. E é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Olha só o que tipo de coisa que ele usou para justificar a busca e apreensão de celulares contra os empresários. Olha só, teve um empresário lá que usou uma figurinha de um cara aplaudindo e isso foi suficiente para dizer que ele estava concordando com um suposto golpe. Olha só, acho que é melhor eu te ver aqui direto na representação. Essa aqui foi a representação da Polícia Federal. Ou seja, o que o policial federal, o delegado que está investigando essa coisa, ressaltou nesse pedido dele. Então ele fala assim, olha só, chegou ao conhecimento da Polícia Federal a notícia de uma orquestração de pessoas socioeconomicamente ativas no sentido de praticar crimes, dentre eles os tipos previstos no artigo 288, que é a associação, que é a formação de quadrilha, quando você une três ou mais pessoas para praticar um crime, e 359L do Código Penal. 359L do Código Penal é esse daqui. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o direito dos poderes constitucionais. Agora, me diz, o que aquelas mensagens que o pessoal trocou ali falavam de intenção deles de fazerem isso? Não havia nada ali indicando intenção deles fazerem alguma coisa. O máximo que havia é eles dizendo que achavam melhor uma coisa do que outra. intenção, planejamento, nada disso, não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, né? E aí ele continua aqui, olha só. O que ele postou aqui foram justamente as figurinhas da reportagem do Metrópole. Usou aqui o Metrópole, foi só aquilo que eles tinham de evidência. Um monte de figurinha de WhatsApp do Metrópole, e foram elencando os empresários aqui, falando e coisa e tal. E aqui chegou o ponto que ele falou aqui, a figurinha do rapaz aplaudindo, né? Então, com isso aqui, a matéria que o empresário Alfrânio Barreira anuiu com ideias propaladas pela pessoa de José Cofiuri, postando uma figurinha de um rapaz aplaudindo. Cara, olha o nível que chegou. A Polícia Federal e o Alexandre de Moraes, que aceitou esse tipo de coisa aqui, né? E falaram aqui sobre o desfile de 7 de setembro, que vai ser muito grande, não sei o que é lá. Não tem nada, nenhuma preparação, nada de tipo, ah, não, vamos fazer um golpe, como que a gente vai fazer o golpe, o que a gente vai fazer? Não tem nada disso, não tem absolutamente nada que sequer se assemelhe ao 359L. E se não tem crime, não tem quadrilha, porque a quadrilha só existe se tiver crime, né? Chega a ser um absurdo ele colocar a formação de quadrilha como um dos crimes, porque é um crime que não existe sem outro crime. Formação de quadrilha sozinho não existe. Bom, enfim, e aí ele coloca aqui, não, as várias mensagens aqui, se você reparar, não tem nenhuma mensagem do Luciano Hang, nenhuma aqui. Porque aquela mensagem do Luciano Hang, que saiu na reportagem do Metrópolis, eu falei pra vocês, aquela reportagem não tem nada a ver. A reportagem do Luciano Hang falava sobre que Bolsonaro ficando mais quatro anos e o Tarcísio ficando mais oito anos, a gente resolve o problema da política brasileira. Ou seja, o Luciano Hang, o que ele tá falando ali? Que vai ser eleição democrática, né? Porque senão podia ser Bolsonaro pra sempre. Por que Bolsonaro tem que sair e entrar o Tarcísio? Porque vai ter eleição. Enfim, não tem nada ali naquelas mensagens do Luciano Hang. Aí, olha onde é que aparece o nome do Luciano Hang. Em 17 de maio, o empresário Luciano Hang teria postado uma mensagem listando uma série de efeitos colaterais falsamente atribuídos ao imunizante da Pfizer. Essa é a única, a única imputação ao Luciano Hang no pedido da Polícia Federal. Me explica, o que que isso tem a ver com revolta, com derrubar governo, com ameaça à democracia e coisa e tal? O que que isso tem a ver? Em nenhum outro lugar ele mostra coisa do Luciano Hang que seria alguma coisa de crime e democracia. Ele não botou a figurinha que saiu na Metrópole pelo motivo óbvio, como eu falei pra vocês. Evidentemente, não tinha nada ali de golpista naquilo que o Luciano Hang falou. No entanto, pegaram o caso listando efeitos colaterais falsamente atribuídos ao imunizante da Pfizer como sendo... O que que isso tem a ver? Qual crime que estão atribuindo ele aqui? Ou seja, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? E aí, na hora de pedir a busca e apreensão, o primeiro nome, Luciano Hang. Olha que coisa! O cara não falou uma palavra no sentido que ele tá acusando aqui do crime lá de supostamente fazer um golpe. Aliás, ninguém ali falou nenhuma palavra nesse sentido, mas as mensagens dele sequer mencionavam golpe ou coisa do gênero. No entanto, foi o primeiro da lista foi o Luciano Hang. É aquilo que eu falo pra vocês. O objetivo dessa busca e apreensão já tava decidido muito antes. Eles estão com aquela ideia lá da Patrícia Campos Melo. Esse pessoal tá perdido. Eles estão perdidos. Eles não sabem, a esquerda, a elite política brasileira, não sabe como perdeu tanto poder nesse meio tempo. Perdeu por causa da informação descentralizada e distribuída, pelas pessoas trocando informações entre si. Mas eles não conseguem entender como perderam tanto prestígio, tanto poder. E daí eles estão cegos. E aí a Patrícia Campos Melo falou lá em 2018 que Ah, é o Luciano Hang bancando mensagem de WhatsApp a favor do Bolsonaro, que fez o Bolsonaro se eleger. E eles estão ainda hoje caçando esse monstro imaginário que só existe na cabeça deles, que não aconteceu de verdade. Então o foco, o principal foco é o Luciano Hang. Eu não tenho dúvida nenhuma. Repara, eles pegaram um negócio aqui que não tem nem nada a ver com nada. E o primeiro nome da lista aqui pedido de busca e apreensão foi o Luciano Hang. Repara como é que isso já estava armado. A ideia deles era fazer esse tipo de ataque contra eles. Enfim, pediram aqui os oito empresários e coisa e tal. Agora, é muito importante notar o seguinte. O delegado pediu busca e apreensão dos celulares para poder averiguar. Então ele pelo menos estava numa visão razoável. Tipo assim, eu vou apreender os celulares para ver se tem realmente alguma coisa. Porque o que tem daquelas mensagens ali não tem nada. Ali, daquelas mensagens que vazaram, não tem absolutamente nada favorável a golpe nenhum. O que ele está querendo dizer é que, não, beleza, de repente no celular deles, ali no grupo não tinha nada, mas eu vou achar uma mensagem chamando alguém ou coisa e tal, e aí de repente justifica alguma coisa. Pois é. Eu já acho um absurdo isso daqui. Porque claramente o que tinha ali no grupo era apenas troca de mensagem, troca de opinião, não tinha nada demais. As pessoas não podem ser investigadas, não podem sofrer essas medidas cautelares absurdas a troco de mera opinião em grupo de WhatsApp. E grupo de WhatsApp privado. Você não pode nem acusar os caras de estarem fazendo propaganda de golpe ou coisa e tal. Eles estavam trocando mensagem entre eles. Então, beleza, fizeram esse negócio, mas foi um absurdo isso aqui, mas esse é um absurdo apenas de pegar o celular do cara. Aí o que aconteceu? Tá aqui, ó. A Polícia Federal não pediu quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de empresários bolsonaristas. A decisão atendeu a um pedido do Randolfe. É isso mesmo que vocês entenderam. O Alexandre de Moraes, a polícia, pediu pra ele, olha só. É, de fato, essas mensagens estão meio estranhas. Vamos pegar o celular dos caras e dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa crítica ali, né? O Randolfe, por sua vez, mandou pra ele o seguinte, olha só. Tá aqui, essa aqui é a decisão do Alexandre de Moraes. Ela tava sob sigilo, não está mais. O Alexandre de Moraes levantou o sigilo dessa decisão. Por ciência das reportagens lá da Metrópole... Repara que ele nem menciona aqui ainda o pedido da polícia. O pedido da polícia ele botou depois. A impressão que dá é que ele pediu a polícia pra pedir aquilo pra ele. Só pode ser. Porque, no final das contas, a gente vai ver que é tudo político aqui, olha. O Randolfe Rodrigues pediu que depoimento dos envolvidos, quebra de sigilo, bloqueio de contas e é necessário as prisões preventivas. Pediu prisão preventiva. Um absurdo completo isso daqui. Mas de tudo isso daqui, a única coisa que o Alexandre de Moraes não deu foi a prisão preventiva. O resto todo concedeu o que o Randolfe pediu aqui. Cara, outro dia o Randolfe tava falando que ele tava atuando como Procuradoria-Geral da União, como o Procurador-Geral da República. E a verdade é isso. O Alexandre de Moraes tá aceitando a ordem do Randolfe Rodrigues. É a conclusão que a gente chega nessa visão aqui. O pessoal, a elite política brasileira, aquela elite esquerdista brasileira, tá tão desesperada com a perda de poder que tá criando uma atuação paralela dos mecanismos judiciais aqui no Brasil. Olha o risco desse tipo de coisa. Como é que a gente vai fazer depois? Vai ter vários PGRs depois? É isso daí? É assim que vai poder valer daqui a pouco? Porque o Alexandre de Moraes ignora as decisões da PGR. PGR manda arquivar caso? Não, não arquiva porque não pode, não sei o que lá. Mas aí um senador manda coisa, tem que obedecer ao senador. Isso é uma situação preocupante. Isso é totalmente fora da Constituição, né? Pois bem, e daí, aí ele fala de outros deputados também que pediram aqui, mas se você reparar os outros deputados todos, nenhum pediu quebra de sigilo bancário e telefônico e bloqueio de contas, né? E, enfim, fala de várias coisas aqui e fala, finalmente, do processo na Justiça. A Polícia Federal apresentou o termo e coisa e tal. Então, olha só como é que ele justifica a necessidade de bloqueio das contas bancárias e das redes sociais. Conforme já consignado nessa decisão, o inquérito que ele abriu ali, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas aprontando uma existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital. Organização criminosa que eles estão investigando há dois anos e não acharam nada. Não existe nada, uma prova, uma evidência de nada. Eles só ficam repetindo esse chavão que eles criaram lá atrás, disseram lá atrás e continuam repetindo isso ad eternum e coisa e tal. E justificou isso daí. Com núcleos de produção, publicação e financiamento político absolutamente semelhantes, indicados naquele e coisa e tal. Ele está repetindo aqui a justificativa do inquérito que foi aberto lá atrás, das milícias digitais e coisa e tal. E aí ele justifica que não. Então vamos fazer isso. E aí determina a busca e apreensão, determina o afastamento do sigilo bancário e pede a informação do Banco Central e coisa e tal. Um monte de informação aqui, uma devassa na vida das pessoas, uma coisa realmente absurda. E intimação das empresas de telefonia. Não determinou a oitiva deles por enquanto, mas determinou uma outra coisa aqui que também não estava no pedido de ninguém. Ninguém pediu isso. No entanto, ele determinou o bloqueio das redes sociais de todo mundo. Então, e curiosamente, principalmente do Luciano Hang. O Luciano Hang é a grande figura aqui. É aquilo que eu falo de novo. O Luciano Hang, quem menos tinha evidência de alguma coisa ali, foi o que eles mais caíram em cima. Por quê? Porque esse pessoal está perdido. Isso é o que eu acho que é o mais impressionante. Eles estão procurando um monstro que não existe. Eles estão se sentindo atacados pela informação descentralizada, pela opinião da população. Em última análise, é isso. E daí ficam atirando pra todo lado, né? Olha só. Aí, essa reportagem do poder aqui é interessante, porque ela fala o seguinte, olha só. Num grande relatório do juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, nove páginas são ocupadas com diagramas de pessoas investigadas por integrarem esse esquema de disseminação de notícias falsas. Agora, você sabe o que é isso? Olha aqui. É isso aqui que ele está fazendo. Ah, fulano segue Beltrano. Fulano segue Beltrano. Fulano segue Beltrano. E aqui, os outros fulanos seguem outros Beltranos. E o cara que seguiu aqui, ele segue de volta também. Então, segue isso daqui, segue de volta também. Então, isso aqui, pra ele, é a evidência de que há um grande esquema de disseminação de notícias falsas na internet. Caramba! Isso daqui, qualquer pessoa da internet, qualquer pessoa que você pegar, você vai construir um gráfico exatamente igual a esse, porque todo mundo segue um monte de pessoas. E as pessoas tendem a falar entre grupos que têm ideias semelhantes. Então, se você pegar uma pessoa que segue alguém, aí se alguém vai seguir a pessoa, é muito provável. Então, você... Qualquer... Absolutamente qualquer partido político, qualquer figura que você pegar na internet, você constrói um diagrama desse. O que que isso prova? No entanto, no diagrama lá do... E repara uma coisa importante. Eles não falam do Alexandre de Moraes. Eles falam do ministro auxiliar, juiz Ayrton Vieira. Repara o que tá acontecendo aqui. O pessoal já tá começando a sentir que esse negócio deu ruim. Ficou ruim pro Alexandre de Moraes. Ficou muito ruim. Então, o que que eles tão fazendo agora? Essa coisa tá tão absurda que vão jogar a culpa nesse juiz aqui. Você vai ver o que que tão falando. Já tão começando a jogar o caso pro cara, né? Dizendo que, olha só... Não, foi ele que falou que tinha uma grande ligação e coisa e tal. E depois também fiquei chateado de não aparecer aqui, né? Chega a ser um insulto não estar no meio desses diagramas aqui, pô. Sinceramente. O pessoal podia melhorar. E o seu Antônio Vieira? Porra, quebra o galho da gente, cara. A gente fica desprestigiado. Porque a gente trabalha todo dia pra fazer notícia bacana, pra chutar o STF. E você não tem a dignidade de botar o nosso nome aqui, cara. É um absurdo isso. Sinceramente. Sacanagem, né? Então. Essa aqui é a tal manifestação do ministro lá, do Alexandre de Moraes. Do ministro auxiliar. Que, lógico, não é a decisão do Alexandre de Moraes. Mas serviu de apoio pra ele, né? Aí ele bota aqui umas notícias. Que, ok, você pode considerar que é fake news. Ou que é uma notícia de algo que você não concorda. Você pode dizer que, olha, todo pai de família que perder o emprego, coloque na conta do Lewandowski. E não é? Foi o Lewandowski que determinou que os estados e municípios podiam fechar as coisas todas se quisessem. Tá certíssimo. É isso aí mesmo. Enfim, no final das contas, olha só, isso aqui seria uma ligação e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês. Isso daqui, do ponto de vista jurídico, não tem nem o que falar. É um absurdo completo. Mas o mais engraçado é que, do ponto de vista estratégico, isso daqui também é uma falha ambulante. Esse pessoal tá usando violência contra os empresários porque tá perdido. Eles não sabem o que fazer. Eles estão se enfrentando um inimigo muito maior do que eles, que é o inimigo da informação. A informação destrói ditaduras. E esse pessoal vai acabar descobrindo que, apesar de terem usado essa violência toda contra os empresários, sabe o que vai acontecer com o 7 de setembro? Vai ser maior ainda. Vai ter mais gente ainda na rua. Vai acabar sendo uma coisa ainda maior porque é justamente contra essa violência que a população geral do Brasil está lutando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.